Comunicação pública é isso, é prestação de serviço, a pessoa precisa saber que vai ter a castração de graça tal dia, que ontem mesmo teve o show da PIT, que foi de graça, era só levar um quilo de alimento, e não só entretenimento, como saúde, vacinação, escola, uniforme, quando é que vai ser entregue os uniformes? Exato, é tudo que a gente precisa comunicar. Mas o que a gente fez? Quando abria uma idade, a gente fazia um vídeo super, assim, usando um pouco o humor, modificando a linguagem para a mensagem chegar onde deveria chegar. Então a gente usava trend, a gente usava meme, a gente usava, na época estava muito, teve um dos vídeos que foi muito legal mesmo, que a gente vestiu um da nossa galera mesmo, de Zé Gotinha, e foi andar de skate numa praça lá, que é a Praça Laro Michels, que é onde o pessoal anda de skate, para poder divulgar, isso foi quando já estava com a idade mais baixa. Mas enfim, então, era um acontecimento, a gente percebia que aí foi crescendo, 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 assim, né, a rede, e a gente percebia que a galera ficava, nossa, qual vai ser o próximo vídeo? E aí? Ficava a expectativa. E a gente se empolgava também, a gente já, tipo, acabava um, já, não, vamos fazer o próximo quando for a próxima idade. Enfim, aí a gente, e a gente juntava a galera da SECOM, a galera da Prefeitura, para participar, ou para os próprios, alguns munícipes, enfim. Viram 15. Para poder participar desses vídeos e tal. Então, foi uma experiência bem interessante, que aí, a partir disso, a gente percebeu que, óbvio, não dá para ficar trabalhando com gestão pública só com humor, mas quando dá para utilizar o humor... Na dose certa. Humor junto com informações importantes para a população. A gente percebeu que isso, nas redes sociais, funcionou bastante em diadema. A gente percebeu que isso, nas redes sociais, funcionou bastante em diadema.